De volta ao vivo com Magazine 11 horas 27 minutinhos nessa sexta-feira, lembrando que você pode participar com a gente pelas redes sociais, tem o nosso Facebook Magazine TV Acrítica, o Instagram, arroba TV Acrítica Oficial, vai interagindo aí hein meu povo, porque agora chegou o momento de a gente falar sabe de que? De beleza dos cabelos, é isso mesmo. Para você que está em casa de repente pensando aí em melhorar aquele volume, sabe, seu cabelo é muito volumoso, tem muito frizz, pois é, e aí você não quer tirar a naturalidade do seu cabelo, o que você vai fazer? Um procedimento que quem vai contar para a gente é o Messias Pizan, tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bem querida, tudo bem Nath, bom dia. Tudo ótimo, o Messias que é cabeleireiro do Espaço Amanda e vai explicar para a gente de que forma a gente pode fazer um processo para tirar aquele volume do cabelo, né Messias? É verdade, é verdade Nath. Inclusive a gente está recebendo aqui a Evelyn que já fez esse procedimento. Sim, ela já fez e gostou bastante, o cabelo dela tinha um volume muito grande, a gente vai ver daqui a pouco no vídeo, né, que você vai mostrar para a gente antes, para o público antes, enfim. E o cabelo dela era bastante volumoso, ele tinha muitas ondulações, ele tinha muito frizz e ela conseguiu esse resultado. É maravilhoso, né, para quem tem então aí muito volume no cabelo, de repente vive fazendo chapinha, que a gente sabe, né, que fazer chapinha todos os dias, mas detona os nossos fios. Então, gente, acaba com isso, porque agora já tem solução. Inclusive, como o Messias falou, a gente tem aqui o vídeo do antes da Evelyn. Vamos colocar aqui no ar? Vamos dar uma olhada? Olha só, gente, era bem volumoso mesmo. Olha isso. Bastante volumoso o cabelo dela. Nós passamos por um procedimento, entendeu, de brush, né, uma secagem. Fizemos a parte que é muito importante também, que é como passar o produto, né, como você colocar esse produto de maneira correta, espalhar bem no fio e sempre preservando a ponta, para que a ponta não fique com muito produto, porque a gente vai fazer com que essa ponta fique mais natural, mais natural possível. Agora, o Messias, quanto tempo dura esse alinhamento de fios no cabelo da pessoa, hein? Olha, com todo o cuidado da cliente, ele dura mais ou menos em torno de 60 dias. Olha só que legal. Dois meses praticamente. Dois meses com o cabelo bem legal, bem alinhado. Agora quer dizer que a pessoa vai lá, lava o cabelo, quando ele fica ao natural, quando ele seca, ele está desse jeito aqui, lisinho? Sim, ele fica. Se você usar de manusear com um processo mecânico, um secador, fica melhor. Mas não precisa escovar, só é secar, passar a mão, entendeu? Depois passar um reparador, um finalizador, que fica perfeito, ele fica assim, fica legal. Gente, olha isso aqui. Vamos mostrar o antes e o depois da Evelyn? Vamos colocar aí minha produção na tela, para quem está em casa ver. Olha isso. Olha a diferença, gente, do antes e do depois da Evelyn. Mudou só por ela ter feito esse processo do alinhamento de fios nos cabelos. Incrível, Evelyn, você está maravilhosa, viu? Está muito mais bonita do que você estava, viu? Parabéns. Conseguiu ficar mais bonita ainda. Parabéns, mulher. E se vocês quiserem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, tá? Vocês podem fazer perguntas a respeito do produto, perguntas como é o procedimento, que a gente está apto a responder todas elas. Isso que é legal, né? A gente se sentir bem e cada vez mais em busca dessa beleza. Eu sou a favor disso. Então, para você que está em casa, tem Espaço Amanda em vários lugares pertinho de você. Tem Espaço Amanda da unidade do Pátio Gourmet, tem no Parque 10, tem no Amazonas Shopping, tem no Sumauma. E em breve, tem mais uma unidade chegando aqui pertinho da gente, no Adrianópolis. E para você ficar por dentro também, é só você acessar o Instagram, que é arroba espaço__amanda. Corre lá para as redes sociais e segue todas as novidades desse salão maravilhoso que a gente adora. Messias, obrigada, viu? Eu que agradeço, Nath. Obrigada pela participação aqui com a gente. Evelyn, obrigada também, está muito mais linda, viu? Parabéns. E olha, ainda falando sobre cabelo, esse assunto que nós mulheres, a gente tanto gosta, para você que está querendo aprender um pouco mais aí sobre os nossos fios, né? Nesse fim de semana, vai ter um workshop de mechas com o renomado cabeleireiro Tiago Martins, que veio diretamente de São Paulo. E que honra receber você chegar aqui desse lado. Tudo bem? Que bom te receber aqui no Magazine, Tiago. O prazer é meu, eu quero agradecer o convite também, muito obrigado. Que legal. Agora é o seguinte, você vai estar ministrando um workshop nesse fim de semana. Isso. Então eu quero que você adiante para o nosso público do Magazine, o que eles podem esperar desse workshop, o que vai ter por lá? Legal. O workshop Buritura já passou por mais de 20 cidades, Nath. E a gente tem vários cursos no segmento da beleza, né? Esse curso que vai acontecer aqui agora, que a Academia Amanda está trazendo, é um curso de mechas, chama Arquitetura em Mechas. E a gente traz as tendências em mechas de 2018, o que é tendência hoje, né? Antigamente usavam muito mechas marcadinhas, né? Que a gente chama meio zebrada, né, Nath? Que fazia na touca, no papelote, né? Na touca, no papelote, exatamente. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a gente vê uma naturalidade aí vindo muito forte. E sabe o que é bacana? É que assim, os nossos profissionais saem daqui para ir se especializar, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais do nosso país. E aí, o que é legal é que a Academia Amanda, ela consegue trazer esses profissionais aqui para o nosso estado, para você que está em casa, que é cabeleireiro, conseguir se profissionalizar, conseguir aprender um pouco mais. Então não perca essa oportunidade, viu, gente? Nesse fim de semana tem um workshop com o Tiago Martins, que veio diretamente de São Paulo. Inclusive a gente vai mostrar aqui na tela agora, olha só. Você pode acessar o Instagram, arroba Academia, underline Amanda. Tá aí, olha, o Tiago todo maravilhoso ali na foto. Olha só que legal, gente. Muito obrigado. Foi bem legal essa foto, né? Pois é. E aí, nessa foto, tem todos os detalhes sobre esse workshop. Então você não pode ficar de fora. Corre no Instagram agora para saber tudinho desse passo a passo. E não perde, tá, gente? Porque vai ser sensacional. Verdade. Nath, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falando do meu curso, tá bom? Muito obrigado. Que legal. Obrigada, Tiago. Sucesso lá no curso. E, ó, você que está em casa, quer se especializar, não perde essa oportunidade, viu, gente? Obrigada. Estou te esperando lá. E, ó, você vem para cá comigo agora, sabe por quê? Dá só uma olhadinha nessa receita de hoje. É um filé à parmegiana, gente. Olha só que maravilha. E quem vai ensinar para a gente esse filé de pirarucu à parmegiana é o Heber Leão. Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, Heber. Pode fazer a recordar, viu? Que bom ter você aqui mais uma vez no Magazine. É uma receita fácil? É fácil, é muito prática. Dá para ser para o dia a dia. Alguma coisa coloca, alguma coisa tira. Não é um prato que tem uma receita seguida. Certo. Então vamos lá. Chefe Leão agora aqui na nossa cozinha ao vivo do Magazine para nos ensinar a fazer esse filé de pirarucu à parmegiana. Será que vai estar gostoso esse filé? Ah, gente, acho que vai, né? Vamos lá então, Leão. A piora se conversa com a proteína, né? Certo. Eu vou empanar, simplesmente empanar, para colocar um alhozinho, certo? Tá. Alhozinho direitinho, com a mão mesmo bem-vindo para claro. O alho aqui, né, no filé de pirarucu. Exatamente. O sal. Ainda pouco sal, certo? Uma ótima opção para você que está em casa hoje aí, né? Já tem ali o seu filé de pirarucu, aí você ia só fritar? Não, esquece isso. Agora você vai fazer diferente esse almoço de hoje. É muito prático. É o prático que é usado com carne, com frango, né? Mas a gente foi e regionalizou, né? Que legal. Então, ele é muito simples e prático, muito gostoso e muito saudável. Pode ser feito grelhado, tá? Mas eu vou fazer, que é milanesa. E é bacana, realmente, como você está falando, né? Que aqui na nossa cidade, eu vejo que tem muitos restaurantes que fazem mesmo essa regionalização. Ou seja, trazem mesmo para os ingredientes, para os peixes da nossa terra. E quem vem de fora fica encantado, né, chefe, Léo? Exatamente. É um prato que é o prato italiano, né? Mais que a gente puxa para a nossa terra. Claro, com certeza. É como se fosse um bom amazonense, né? Dando um toquezinho nosso, né? A gente adora. E aí já vai ali para a frigideira. Tá, enquanto vai arrumar. Você dá uma passadinha. Só para a gente relembrar para quem está em casa aqui, Léo, você colocou aqui no ovo e depois colocou aqui na farinha de trigo, foi isso? Eu simplesmente peguei e empanei no peixe, tá? Mas ele pode ser feito, como eu te falei, grelhado ou sem... Aí, esse é um trigo, não é? Então, ele vai grelhar aqui. Aí já deixa ali a frigideira prontinha, né? Já deixa aqui, que eu vou fazer aqui o molho, né? Tá. Que é o molho vermelho, ok? É super prático, rápido. Você colocou o que aqui dentro agora? É que eu botei um azeitezinho. Sério, tá. É só para montar um pouquinho, né? Então, assim, eu venho com o alho, para dar um gostezinho, para sem deixar queimar. Essa é a parte do molho, então. É a parte do molho, tá? Tá. Eu estou empanando em ponto frito. Muito bem. Ok? Eu vou colocar aqui o extrato de tomate. É interessante que se realmente for a polpa do tomate in natura, não é? Mas se não tiver, tem extrato industriais que serve. E para quem não gosta, por exemplo, desse molho vermelho, consegue fazer com molho branco? Pode ser com molho branco, né? Se bem que o parmejana realmente é com molho vermelho. Mas a gente pode ser com molho de um senha. Tá. É, nunca se segue uma receita no pé da letra, né? As pessoas vão adaptando, né? Vão adaptando. Senão a cozinha parava até o limite, né? É verdade. Então, realmente é a imaginação. E é lógico que realmente tem um paladar, que tem uma harmonia mesmo, né? Sem essa harmonia, fica ocupada. Bom, eu tô até só dando uma refogadinha no molho. Olha, ele tá dando uma refogada. Então, pra você que tá ligando a TV agora aqui na telinha da TV Acrítica, a gente tá te ensinando, nesse exato momento, a preparar um filé de pirarucu à parmegiana. Você tá aí hoje na sua casa, sexta-feira, já começou a curtir esse fim de semana, né? Coisa boa. Então, vai aprendendo essa receita e, olha, se você fizer, posta pra gente na nossa página do Magazine, tá? No Facebook, que é Magazine TV Acrítica. Inclusive, se quiser aprender depois do passo a passo, é só acessar o Acrítica Play, nosso aplicativo. E, enquanto isso, o Chef Leão está aqui fazendo o molho e a gente tá de olho ali também, né? Essa fritura. Ok. Essa fritura tem que tá bem passadinha, até porque... É, geralmente... Aqui, eu coloquei, isso aqui também é um segredo também. É uma engeridão. Olha! A engeridão dá realmente um paladar, assim, bem italiano, né? Uhum. Então, você refoga aqui bem, que é uma do prato, é um molho, né? Certo. E, gente, nesse exato momento, o cheirinho vai, hum, contagiando aqui o estúdio. Realmente, é um prato delicioso. Nossa, e vai chegando agora perto, assim, do almoço, né? É um prato, né? É um prato, né? É super fácil, que não tem uma, não. Eu consigo, realmente, eu tento inovar um pouco na cozinha, né? É pra que seja a nossa, a nossa proteína, não é? Pois é, e é isso que é legal mesmo. Como eu tava falando anteriormente, às vezes as pessoas vêm de fora e se apaixonam pela nossa culinária. Justamente. Por pessoas como você existirem, Chef Leandro. Obrigado, obrigado. Olha só que legal. É uma comida, realmente, rícola brasileira, não é? É, bom demais. E aqui tem a bananinha, daqui a pouquinho a gente vai te mostrar em que parte dessa receita a banana vai entrar. Exatamente. E, ó, vamos dar uma olhada ali no prato pronto? Mostra aqui pra gente esse prato. Você que tá em casa tá aprendendo agora a fazer com filé de pirarucu à parmegiana. Ele fica desse jeitinho aí que a gente tá mostrando pra você, ó. Daqui a pouquinho, hein? A gente vai ficar com esse prato preparado. O olho tá engançando aqui, ó. Uhum. Certo. Tá encorpando, certo? A pessoa tem que ficar de olho, então, até esse olho ganhar... Justamente, é pra ele não ficar muito rápido. Ele tem que ficar nessa medida, mais ou menos, nesse... Tá. Se desmulhar. Certo. E aí pronto, né? Pronto, é super fácil, o prato é fácil. É rápido e é realmente delicioso. Certo. Agora eu vou montar o prato... Próximo passo. Você quer um prato? Já tá aqui. Ah, pronto. Vamos lá. Esse prato, geralmente, vai pro forno. Ele vai dar uma... Ele vai dar uma gratinada. Uhum. Mas, hoje em dia, é... Muita gente não tem tempo de botar no forno, né? Hoje em dia é muito rápido as coisas, é muito food. Então, é... Tem essa outra técnica que é... É simplesmente colocar... Tá? Isso que é bacana, né, Leão? Porque, assim, hoje em dia a gente busca realmente praticidade, ainda mais na cozinha. Você que foi daí, né, dos seus filhos, tem um monte de menino em casa, aí o menino vai pra escola, aí tem o seu marido que às vezes sai pra trabalhar, aí quando chega em casa o almoço já tem que tá servido, então tem que ser muito prático. Exatamente. E não perde o sabor, entendeu? Uhum. O importante é que realmente esteja com... Ah, ainda vai levar pro forno pra derreter esse queijo? Como é que vai fazer? Ele vai ser derretido pelo próprio gordo. Ah, que legal. Por isso que eu faço um gordo juntamente ou depois da proteína. Que tá quentinho também, né? Justamente. Olha só, gente. É super prático. É um prato realmente delicioso. Nossa. Que bacana. Aqui se faz rapidamente, né, pô? Tá pronto já? Tá pronto o prato. Só finaliza com a banana. Só finaliza com a banana. Fácil demais, meu povo. Muito fácil. Olha isso. E a apresentação fica linda. Justamente lembrando que o segredo é o molho e, claro, é o bom pirarucu. Que legal. E olha, antes de a gente experimentar aqui essa receita, a gente vai passar os ingredientes pra você que tá em casa agora. Você vai precisar de 1 kg de filé de pirarucu fresco, 200 gramas de mozzarela, 400 ml de molho de tomate, manjericão, pimenta do reino, suco de limão a gosto e aí você vai acompanhar também o purê de batata. E olha, um ovo também você vai precisar, ketchup, farinha de rosca, 300 gramas de trigo e orégano. Pronto, gente. Tá feito aí o seu pirarucu à parmegiana. Leão, agora chega pra cá comigo. A gente vai pegar esse prato aqui que tá quentinho? Tá quentinho. Então vamos lá. Vamos levar. Gente, olha isso. O Binho já está aqui, olha, preparado. Ele já tá até sentado, meu povo. Olha isso aqui. Deixa eu pegar então um talher aqui pro Binho. Vamos lá pegar o talher aqui. Prontinho, o Leão tá pegando aqui. E o Binho já está aqui pronto, preparado pra experimentar essa receita de hoje. Deixa eu tirar aqui. Binho, é com você. Binho, gente, será que vai tocar o Ai Delícia pra você, hein, Leão? E o sal, Nath, é sempre de leve, com esse calor, com a cobrança de pressão. A gente pode, é o sal bem leve, no próprio molde vem sal. Muito bem. Atenção então agora, porque chegou o momento. Será que vai tocar o Ai Delícia ou não vai? Binho, é com você. Ele faz o suspense. Soltou a Delícia? Muito bem. Binho aprovou aqui a receita do Chef Leão. Binho, pode ficar à vontade aqui na cozinha, viu? Obrigada, meu amor, pela participação. Chefe Leão, muito obrigada, viu? Ok, que agradeço. Lembrando que o contato aqui do Chef Eric Leão tá aparecendo, Deber Leão, tá aparecendo aqui na sua telinha. Então, se você quiser entrar em contato, quiser pedir aqui algum prato delicioso, regional, inclusive... Qualquer dúvida, só tá no Instagram, tá no meu Facebook, a gente vai responder. E já tá por lá, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu te agradeço, é um prazer, vir novamente. Fiquem à vontade aqui na nossa cozinha. Pode ficar aí, Binho, fica aí comendo. Ai, meu Deus, é muita animação, Binho, que lindo. Sexta-feira, né, meu povo? Sexta-feira, por isso que ele tá fina, no maior agito, na maior animação. E ó, o seguinte, você tá em casa, quer se vestir bem, quer pagar bem pouquinho por isso? Então você já sabe que agora a gente vai falar sabe de quê? De Asia Fashion. Cadê, Leandro Ribeiro? Tô chegando. Chegue, Leandro Ribeiro. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha, mais uma semana e olha, temos novidades porque dia 12 de outubro é o dia das crianças. E pensando nisso, a Asia Fashion preparou opções especiais aí para os pequenos. Hoje os nossos modelos vão ser as crianças, viu, Nath? Ah, gente, eu já quero ver esse desfile de fofura. Vamos começar então? Vamos lá, vamos começar. Não aguento, meu povo. Vamos lá então começar o nosso. Chegando os nossos modelos agora, né? O Pietro que tá vindo pra cá, acompanhado dela, né? Olha, gente, que coisa mais linda. O Pietro que tá chegando aqui e ele tá usando, gente, uma camisa polo por apenas 39 reais. E é o mesmo preço da bermuda que ele tá usando também. Só 39 reais, né? Muito barato. Mais uma opção que você encontra na Asia Fashion pra garotada agora no próximo dia das crianças. Que coisa legal. E olha, gente, tem também opções pras meninas, viu? A Lívia, ela tá vestindo essa calça jeans. Olha só, a calça jeans toda linda, estilosa da Lívia, né? Sabe quanto preço, gente? 69 reais. E tem também essa blusa toda com detalhe rindo. Como ela tá bonita, né, Leandro? Tá linda, linda, linda. E ela vai ficar linda igual a sua filha. Por apenas 35 reais essa blusa que ela tá usando. Que legal. Obrigada, viu? Essa dupla linda. Daqui a pouco eu vou apertar essas bochechas que eu não resisto. Agora tá chegando o Leonardo e a Manu. A Manuela que tá vindo também. Mais uma opção que você vai encontrar. Esse conjuntinho infantil lindo, né, de blusa e capre, está custando apenas 39 reais. Linda demais, né? Falando dela. Agora, o Léo, ele tá aqui usando esse conjunto masculino infantil, que é a blusa mais a bermuda. Preço único, 29 reais. O conjunto completo. Preço incrível pra você não perder essa oportunidade de vestir muito bem o seu filho, a sua filha. E olha, pagando, é claro, um ótimo preço lá na Asia Fashion. Vamos trazer então agora mais uma linda que tá vestindo. Vem pra cá, olha isso. A Melissa tá vindo. Vem pra cá, Melissa. Olha que linda a Melissa. Ela tá usando esse vestido, né, um vestido lindo com estampa maravilhosa que você vai encontrar na Asia Fashion por apenas 49 reais, Nath. E Leandro, ela tá toda estilosa, né? Com o vestido ela colocou ali aquela sandália gladiadora, cheia de franja. Montou aqui o estilo próprio dela, viu? Inclusive, a sua filha também pode montar o seu próprio estilo vestindo as peças da Asia Fashion, né, Leandro Ribeiro? Muitas novidades pra todas as crianças, pra todos os gostos, você vai encontrar na Asia Fashion. E lembrando que lá, você vai encontrar muitas opções também pra você, pra sua família. Eu tô usando o Xonar, que é uma exclusividade da Asia Fashion, né? Mais uma opção incrível. Obrigado. Olha aí, arrasando de Asia Fashion. Xonar, só na Asia Fashion. Não adianta você procurar em outro lugar que não tem. Asia Fashion faz parte do seu estilo. É isso aí. Meu Deus do céu, posso dar um beijo aqui em todas essas fofuras? Ai, meu Deus do céu, gente. É muita fofura junta que eu não resisto. Olha isso. Meu Deus, Leandro Ribeiro. Eu ia cobrar o meu, mas eu já ganhei na entrada, né? Gente, eles são muito lindos. Eu não aguento essas fofuras. Obrigada, Leandro Ribeiro. Eu que agradeço. Até semana que vem com mais novidades da Asia Fashion. Até. E olha, pra você que tá em casa, não sai daí não. Hoje é sexta-feira, mas ainda tem magazine pra você, viu? Eu volto daqui a pouquinho com mais magazine pra você e com muita coisa legal. Eu já volto, hein? Sai daí não. Tchau. Tchau. Tchau.